Pessoal, e aí, tudo bem? Eu hoje estou tendo o prazer de visitar uma casa que representa um valor inestimável para a cidade. Um valor histórico, arquitetônico e patrimonial. Essa aqui é a Casa Olavo Cardoso, onde até 2011 funcionou o Museu Olavo Cardoso, aqui da Prefeitura Municipal de Campos. Essa casa é tombada pelo Copan e eu vou entrar e mostrar um pouquinho dela para vocês. Então vem comigo, bora conhecer as riquezas desse lugar? E essa casa aqui tem um estilo eclético, ela é do início do século passado e tem uma fachada bem decorada, como é típico desse estilo. A última reforma que teve aqui foi em 2006. Aqui funcionou de 2006 até 2011 o Museu Olavo Cardoso, que tinha exposição do mobiliário de Olavo Cardoso e também algumas peças e fotos aqui da cidade. O Olavo Cardoso foi um grande usineiro na época da cana-de-açúcar aqui da nossa cidade. Aqui na chegada a gente já vê essa escada, que dá acesso à entrada da casa, à entrada da cidade, aquelas portas ali. Porém, essa parte da varanda, ela já está sofrendo um pouco de ação do tempo. Então a nossa entrada vai ser pela parte de trás da casa. A entrada lá tem interditada, a gente está fazendo um acesso pela parte de trás. Chega primeiro nessa parte aqui de cozinha e copa. Olha isso, gente, que coisa mais linda. E o pé direito aqui super baixo, com a altura do chão até o teto. E essa pastilha, ela vai por toda essa parte do corredor. Chegar lá já tem um outro piso. Aqui a gente vê, por exemplo, um dos banheiros que atende esse cômodo aqui. Estruturalmente falando, ele está muito bem ainda, muito bem preservado. As paredes estão boas aqui nessa parte de dentro. Olha essas moças. Que flor de linda. Aqui a gente vê um outro cômodo. Um cômodo bem grande, inclusive. Ele fica logo à frente daquele banheiro que eu acabei de mostrar. E aqui ele está com um estado de conservação muito bom. Está com uma pintura boa também. Estrutura bem legal. Para cá tem uma porta que dá acesso a um outro cômodo. E provável que esse outro cômodo também seja um quarto. Mesmo que tenha essas duas passagens. E o piso é todo de taco. Achei aqui alguns quadros bem legais. Olha esses. Tem alguns aqui que eu não vou mexer. E para cá, olha, tem umas imagens de como era a cidade antigamente. Olha que coisa mais linda, gente. Imagina se esse museu ainda estivesse funcionando. Chegando aqui agora na parte que era a sala de jantar aqui da casa. E tem uns detalhes muito legais que remetem ao Boiserie. Que foi de longo período Rococó francês. Aqui esse revestimento da parede, esse papel de parede. Com acabamento também bem legal. É uma parte que já está um pouco mais unificada. Esses detalhes todos de marcenaria, essa madeira lá no teto. Esse povo já estão mais unificados também. Detalhe para esse mobiliário. Olha que lindo essa castaleira. Bacana, né? Aqui é uma lateral da casa. Que dá na rua 7 de setembro. Onde tem uma escadaria que recebeu os visitantes. Então a entrada era basicamente por aqui. Aqui tem uma porta lateral. A gente não abriu ainda. Mas é uma parte que já está um pouco mais danificada. Exatamente porque é uma área que fica externa. E essa área externa acaba recebendo agressões físicas. Como sol, chuva, né? Vento. Então essa parte aqui já caiu. E tem um escoramento também que é por segurança. Olha, daqui da sala de jantar a gente vê essa porta. E essa porta ela vai dar no que era, então, a sala de entrada. A entrada se dava por essa porta aqui. Que foi a escada que eu acabei de mostrar. Olha que legal. Abrindo essa janela aqui, essa esquadria. A gente já faceia a rua 7 de setembro. Gente, esse aqui é o banheiro principal da casa. Tem um revestimento todo de azulejo nas paredes. Também no chão. Aqui tem uma banheira. E o detalhe mais legal é essa louça. Aqui pra pintura. Olha esse detalhe, por exemplo, no bidé. Essa peça aqui a gente não utiliza mais. Isso é bidé. Utilizado pra limpeza mesmo, pra higiene. Então, vamos lá. Obrigado.